Fala aí rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo falando aí do Fortaleza trazendo as notícias de hoje nesta terça-feira Fortaleza iniciando a preparação para a partida deste sábado é a final da Sul-Americana e agora é foco total, foco total na final da Sul-Americana 2023 Fortaleza e LDU se enfrentam aí neste sábado e o Leão busca o seu título inédito antes de soltar o vídeo aí para a gente estar trazendo as notícias e informações aí do Fortaleza que está em preparação para essa grande final, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo, vamos aí para as notícias do Leão e daqui a pouco nós estaremos de volta esperto Mendel Bdlovski, esperto, inteligência, maturidade e experiência olha onde ele vai fazer a entrada ao vivo, é assim que funciona e lembrando que, agradeço claro Mendel pela participação nesses busões aí do Fortaleza a Yasmin do nosso ESPN Digital, ela está acompanhando então a gente tem essa cobertura do digital dentro do busão também acompanhando os torcedores toda essa saga e ela está postando todas as fotos ali, as placas, acordou, dormiu comendo aquele Guaraná Jesus, sabe? não vi essa é, isso aí dá um up de glicose que é uma coisa maluca bom, a experiência agora da Lili Nascimento porque a gente vai pegar essa costa, descer só mais ou menos o que, uns 8 mil quilômetros e a gente vai para a Punta Del Este ou Montevideo, onde está tudo rolando aí também onde é o local do jogo será que já tem clima de decisão? o troféu já está ali, né Lili? é, a taça já está aí, já está pronta, hein Lili? está mesmo, meus amigos um beijo para vocês, para o fã de esporte que está nos acompanhando está bem aqui, os turistas chegando, tirando aquela foto, né? aquela lembrança, no sábado Independente Del Valle vai passar para um novo proprietário esta taça, né? será que Fortaleza, a LDU, quem sabe? aí o Mendel estava lá, todo espertão, no mercado dos peixes, naquele calor aqui está frio, está ventando bastante, mas o clima é ótimo porque já tem torcedor chegando amanhã a gente pode esperar ainda mais torcedores do Lion que chegam de ônibus, de avião também, principalmente torcedores da LDU mas já por aqui, encontrei torcida antes de chamar essa família linda que está aqui do meu lado eu já vou chamar para vocês eu só quero dizer que, ó, o nosso camarógrafo Martim já está mostrando eu já vou falar com eles mas só para passar uma questão da LDU, tá? se o Fortaleza ganhou esse descanso a mais porque teve o jogo adiado a LDU precisou jogar duas vezes no domingo clássico contra o Emelec aí o jogo precisou ser paralisado eu vou me aproximando aos poucos por conta de tempestades, chuva de granizo, descarga elétrica sete minutos de jogo parado na segunda-feira, ou melhor, ontem, a partida continuou LDU venceu por 1x0 com gol do Quinteiro e Zubeldia colocou todos os titulares em campo não poupou ninguém, tá? então a partir de agora começa a concentração e preparação para a grande final deixa eu vir para essa família aqui chegar um pouquinho perto de vocês tudo bem, bom dia, como é seu nome? Raquel Raquel, o seu? Jefter João Levi João Levi, o seu? Lili como é? não, peraí, é o quê? Lili Lili, gente, minha chará tudo bem, Lili ó, só porque minha chará eu vou começar porque ela me disse que veio de longe quantas horas de viagem e de onde você veio? eu vim da Suíça, foram 39 horas de viagem tá cansada? não mais, agora só tá pensando no jogo ansiedade, aqui a barriga e as borboletinhas cansaço já era, só é Lion na cabeça é Lion, e aí já tem um palpite para o jogo? não, ainda não, ansiedade não deixa não deixa e aí, algum palpite, como é que tá o coração? o coração tá a mil, né? a mil é uma expectativa muito grande para esse jogo, né? o maior da história do Fortaleza e o palpite aí vai 2x0 Fortaleza é o Lion, não tem jeito, hein? esquece é o Lion? é o Lion, é o Lion, não tem jeito só Lion, é só Lion a torcida tá animada é só Lion vocês já estavam ali tirando uma foto, né? eu vou falar pra vocês, vamos pra lá pode ir pra lá que a gente vai gravar eles indo lá tirar uma foto? Martim, pode fazer a família indo lá feliz da vida pra tirar uma foto com a Taça da Sudamericana é isso, Bruno e Mário o clima é esse por aqui daqui a pouquinho as ruas estarão tomadas por torcedores a cidade preparada pra receber muitos torcedores cerca de 12 mil um pouquinho mais de 12 mil torcedores e eu encerro entregando pra vocês com essa família fazendo grito da torcida do Lion vai! é o Lion, não tem jeito não tem jeito pra galera que tá vindo de ônibus força aí galera vamos tá esperando vocês aqui é isso aí, é o Lion é o Lion já era segundo a família Q bora lá devolvo pra vocês aí no estúdio são as Lilis você vê que a Lili que mora na Suíça nem sente frio pra ela é verão isso daqui agora daqui tem um ventinho ali toma, mas tá tranquilo tudo bem capotado Fortaleza e LDU na Sul-Americana 12 jogos 13 pra LDU a porcentagem de aproveitamento Fortaleza tem um número bem legal 80,6% e LDU 64,1% é o Lion não tem jeito? é o Lion é o Lion é difícil é bem difícil Fortaleza conseguiu alguns feitos pra mim aquele jogo do San Lorenzo ainda na fase de grupos o San Lorenzo não tomava nem gol em casa e o Fortaleza ganhou 2x0 ainda teve um outro gol no finzinho que foi depois caiu no VAR o time foi amadurecendo o time foi vivendo experiências a gente sempre brinca com aquela frase motivacional né que o caminho é o mais importante e tal mas o caminho é muito importante pra chegar bem porque as coisas foram melhorando com o passar do tempo esse time que quando na primeira primeiro ano do Voivoda era um time que não se defendia bem mas que era irresistível quando tinha a bola hoje em dia ele não tem média de poste de bola acima de 50 ele ele já aprendeu sim ele não é que ele já aprendeu o time mudou e ele não está tentando fazer com as ideias antigas o novo time ele adaptou as ideias e o time melhorou o time responde bem mas do outro lado tem um time vivido todo respeito é pouco tem muito jogador bom o time está a um ponto do Barcelona de Guayaquil no campeonato equatoriano mas um jogo a menos e ontem nesse jogo que como a Lili já disse o jogo começou no domingo e terminou ontem ganhou de 1 a 0 correr o risco só na reta final é difícil é difícil ganhar desses caras Lili você mostrou pra gente alguns torcedores do Fortaleza que já estão por aí qual que é assim além desses que você mostrou tem outros que já chegaram e tem torcedor equatoriano então essa é a pergunta já tem torcedor também será que numa dessas os uruguaios não adotam o Lion? eles estão fazendo campanha até pra levarem camisas extras do Fortaleza iniciou a campanha de libertadores lá olha eles estão fazendo essa campanha pra poder contaminar os uruguaios também nessa torcida pro Lion exatamente bom no aeroporto eu encontrei torcedores mas ainda do Fortaleza eu não consegui encontrar até agora nenhum da LDU a informação que eu tenho é que eles devem chegar a partir de amanhã então espera-se aí uma estimativa entre quarta e quinta-feira de mil mil e quinhentos torcedores da LDU aqui em Punta Deu Leste só pra gente localizar um pouco o fã de esporte a gente está em Punta Deu Leste o estádio onde o jogo vai acontecer fica na cidade de Maldonado a cerca de oito minutos de carro daqui então é bem pertinho tanto que a gente está hospedado aqui mas é bem pertinho lá do estádio tanto a LDU e Fortaleza ficaram no mesmo hotel porém em prédios diferentes agora falando da torcida eu estou vendo bastante torcedores ainda não tem aquele grupo grande porque como eu disse tanto da LDU quanto do Fortaleza eles começam a chegar a partir de amanhã mas você vê muito torcedor do Fortaleza um aqui outro ali num restaurante já no aeroporto todos muito confiantes aí a gente estava hoje passando ali próximo a um comércio e eu perguntei pra quem que vai a sua torcida pros moradores aqui de Punta Deu Leste eles falam que gostam muito do Fortaleza que é um time uma torcida muito animada mas que vão esperar pra escolher pra quem de fato eles vão torcer o que eu percebo aqui é que é muito torcedor do Fortaleza tentando convencer morador local a torcer pro Lion no sábado então daqui até sábado com certeza tanto torcedor do Fortaleza da LDU pode convencer aí o morador pra quem vai torcer tem muito morador daqui também que vai assistir a partir da sábado aí no carisma o torcedor do Lion vai ganhar no carisma vai no carisma na camisa ganha mais bonito também ganha Lili valeu obrigado boa sequência de trabalho pra você de olho na Lili nesses cassinos valeu gente sigo por aqui beijo opa quem sabe ela tem sorte nessa daí e a gente está vendo voivoda porque falamos tanto e certamente a gente vai voltar a conversar sobre isso ao longo da semana né Dona mas a gente falou em processo alguém que poderia ter largado esse processo mas não largou foi ele porque ele teve propostas tentadoras também muito né talvez no início da temporada era o técnico mais cobiçado por outros grandes clubes do futebol brasileiro ele permaneceu no clube que o segurou lá atrás um momento complicado e que forneceu as peças que ele gostaria de contar e não é à toa que o Fortaleza está fazendo essa belíssima campanha ele faz um trabalho sensacional né o Mar já falou a forma como modifica até o estilo de jogo da equipe um time que pressiona que deixa o adversário desconfortável quando tem a bola ele é muito rápido muito vertical dessa forma vai tentar punir uma equipe que se defende muito bem o sistema defensivo da LDU é difícil de você encontrar espaços mas o Voivoda já há bastante tempo ele faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro você vê as ideias dele ali você vê um trabalho consciente ali você vê uma equipe extremamente organizada dentro de campo e dando mérito também para o que o Rogério Senna fez antes né o Fortaleza a gente também não pode se esquecer dentro desse processo que a gente fala de clube né o que mostra a estrutura não depende de um exato exato porque se fosse se dependesse de uma pessoa talvez isso eu acho que se dependesse de uma uma única pessoa Marcelo Paz que é estranho elogiar muito o dirigente de clube mas com Marcelo Paz ele não tem o menor constrangimento porque ele transformou a história do Fortaleza e equipou o Fortaleza mudou completamente preparou o Fortaleza para ser uma SAF revolucionária porque a SAF do Fortaleza não vai ser uma SAF para salvar o Fortaleza é a SAF para curtir o Fortaleza para colocar o dinheiro e saber opa isso aqui vai render porque já está rendendo potencializar ainda mais exato então de novo eu acho que o Fortaleza é maior que tudo isso mas quem ajuda muito a explicar isso é o presidente Marcelo Paz é o Fortaleza querendo fazer história um clube então nordestino em uma decisão continental isso então tá aí pessoal foram os comentaristas aí falando sobre sobre o Fortaleza que está em preparação aí para a grande final da Copa Sul-Americana que acontece neste sábado contra a LDU e o Leão vai em busca do título inédito para o Tricolor gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol e aí